Oi pessoal, passando aqui para dar um beijo carinhoso em vocês, estamos gravando o Amar aqui em São Paulo. Vocês sabem o apreço e o afeto que eu tenho por esse programa. Respondendo coletivamente para quem perguntou por que os programas só estão indo ao ar às quartas-feiras. Estamos sem patrocínio. E a gente precisa de patrocínio para continuar esse trabalho lindo, cheio de propósito, que dá voz a tantas e tantas famílias incríveis que já passaram por esse programa. Se você tem uma empresa ou trabalha num lugar que tem um propósito, que ressoe conosco, entre em contato com a Malu, o telefone dela está aqui, para a gente falar sobre uma ação de Páscoa, de Dia das Mães ou até um apoio mensal. Inscrevam-se no canal, sua inscrição é muito importante para a gente, é só fazer um login e estar inscrito. É muito simples. Se você é de São Paulo, manda sua história para o amarmaternidade.com com o número do seu telefone. A seguir, a gente vai contar a história da Maia, filha da Vivian, sobre uma criança linda com Down, porque 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Esse programa está indo ao ar hoje, dia 20 de março. Então, a gente quis fazer essa homenagem para essa linda Maia. Espero que vocês gostem. Um beijo. Quando descobrimos que a nossa filha teria síndrome de Down, nosso mundo desabou. Todo aquele sonho virou um pesadelo e não conseguíamos acreditar naquilo. Hoje, vejo que pude enxergar muito além da Síndrome de Down. A Maia é única e muito especial. Isso é apenas uma parte dela e todos precisam apenas de estímulo e oportunidade para conhecer. No amar de hoje, em homenagem ao Dia Mundial da Síndrome de Down, vamos conversar com a Vivian, que é mãe da Maia, de 2 anos e 5 meses. Maia foi uma criança muito desejada por seus pais, que se prepararam para sua chegada durante um ano e meio. No entanto, durante a gravidez, surgiram preocupações médicas sobre sua saúde, incluindo a possibilidade de síndromes genéticas graves. Após um parto complicado, Maia foi diagnosticada com Síndrome de Down e uma cardiopatia congênita. Sua jornada foi marcada por meses de internação, incluindo uma cirurgia cacardíaca difícil. Apesar dos desafios, Maia finalmente teve alta após 9 meses e pôde ir para casa. Hoje, depois de 2 anos dessa jornada de desafios, Vivian vai contar tudo sobre esse caminho de dificuldades, mas também de amor e aceitação. Vivian, obrigada por ter vindo até aqui hoje. Gente, a Vivian trouxe a Maia, que é a bebê. Não, coisa mais fofa, a gente vai mostrar ela já já. Então, se vocês ouvirem um barulhinho de neném, é a Maia. Bom, você antes de engravidar, você sentia sempre que você ia ter uma menina e você queria dar o nome de Maia para ela. Daí, em fevereiro de 2021, seu sonho se realizou. Como é que foi quando você descobriu que você estava grávida? Foi um alívio, na verdade, porque a gente já estava nessa tentativa. Já tinha mais ou menos um ano e meio, a gente estava nessa tentativa de engravidar e eu engravidei com 37 anos. E aí, quando aconteceu, foi uma vitória, porque era o meu sonho. Eu queria ter uma filha e eu queria ter uma filha que se chamasse Maia. Então, para mim, foi uma realização de um sonho, de verdade. E tudo foi correndo bem na gestação, até que entre o quinto e o sexto mês começaram as preocupações. O que houve com você? Quando eu fui fazer o morfológico do terceiro trimestre, já tinha identificado um pouquinho antes que a Maia era muito pequena. O crescimento dela sempre foi muito lento. E identificaram que os ossos longos, braço, fêmur dela, eram curtos. E esses ossos longos, que eram curtos, eles são marcadores para uma síndrome, algumas síndromes genéticas. Só que para fazer essa confirmação da síndrome, é necessário fazer um exame. Se eu não me engano, é uma aminocentese. É um exame invasivo, que coloca uma agulha na barriga da mãe para coletar. Tem um índice abortivo também. Muito alto. E além de tudo isso, eu já estava numa gravidez de risco. Porque eu tinha uma diabetes gestacional, eu desenvolvi uma pressão alta. O que o médico me orientou para fazer? Vamos acompanhando, né? Só que no ultrassom de terceiro trimestre, foi identificado que ela poderia ter uma displasia esquelética. Que é algo relacionado ao nanismo. Existem vários tipos de nanismo, que eu fui descobrir depois. Mas foi levantado essa possibilidade, esse diagnóstico, na verdade. E possíveis três síndromes. Duas que eram incompatíveis com a vida. Que era o Patal, síndrome de Patal. Síndrome de Edwards. E se fosse algo bom e se ela sobrevivesse, seria a síndrome de Dow. Como é que você e teu marido receberam essas notícias? Péssimo. No mundo acabou. Sério? Porque quando você fica grávida, você fica grávida do filho perfeito. Você fica grávida de um sonho. E aquele sonho acabou. É, do filho que a gente idealizou, né? Aquele enxoval, o bercinho. Enfim, tudo que a gente vê em fotos e tudo mais. Então, o que a gente fala do sonho do filho perfeito é toda aquela maternidade que a gente sonha. E aquilo, pra mim, acabou. Naquele momento, o mundo caiu. Eu falei, não, não é isso que eu quero. A gente sofreu muito. Porque o que a gente faz? Quando a gente recebe um tipo de informação, a gente vai buscar na internet. E quando eu fui olhar na internet as fotos das crianças que tinham essas síndromes, são fotos bem pesadas. Não a Dow, as outras? As outras. Ah, então você não tinha tido a confirmação que era Dow? Não. Pra fazer a confirmação, eu teria que fazer o exame. Você fez? Não. Ah, você foi? Então eu fui levando até o final. Só que aconteceram outras coisas que fizeram com que eu conseguisse acompanhar a gravidez um pouco mais detalhadamente, de perto e isso foi acalmando o meu coração. Nos últimos meses da sua gestação, você precisava ir pro hospital duas vezes na semana, era isso? Como é que foi essa reta final, Vivian? Então a gente acabou sendo encaminhado pra um hospital que tinha uma equipe de medicina fetal, pra poder fazer esse acompanhamento mais de perto da gravidez. E mesmo assim os médicos não tinham certeza do que tava acontecendo, né? Então por eles não terem certeza do que tava se passando ali, eles não falavam mais nada. Eles não podiam afirmar mais nada. Então eu acreditei que a médica que me deu aquele diagnóstico lá atrás tinha errado, tinha se confundido de alguma forma. E aí o médico fez esse acompanhamento na medicina fetal, era dentro de um hospital. Então eu fazia um ultrassom a cada duas vezes por semana, pra ver o peso dela, o crescimento. E eu também desenvolvi uma resistência na artéria umbilical, que isso pode causar um sofrimento fetal. Nossa, eu só nem ouvi falar. Eu também não sei nem explicar detalhadamente, mas isso é referente à passagem de nutrientes pro bebê. Talvez essa questão do crescimento dela tenha impactado nesse momento da resistência da artéria umbilical. Então eu precisava fazer esse acompanhamento, porque a qualquer momento ela poderia entrar em sofrimento, eu teria que fazer o parto de emergência. Então eu queria que você contasse como é que foi o nascimento dela e o diagnóstico que vocês receberam quando a Maia nasceu. O parto foi agendado, foi uma cesárea, ela nasceu de 37 semanas, nasceu 8h40 da manhã, nasceu bem cedinho. E foi um parto muito tranquilo, eu tava muito nervosa, ansiosa pra vê-la, né? E pra também saber se realmente era tudo aquilo que a gente tava esperando, né? Sim. O parto foi muito tranquilo, né? Ela chorou bastante, até o médico brincou comigo na hora que ela nasceu, falou, ó mãe, vai dar trabalho que chora bastante. Ela tem bastante personalidade. E no momento do parto, o meu marido tá atrás de mim, e quando ela nasceu os médicos cochicharam. Um perguntou, depois ele me falou que um perguntou pro outro, falou assim, você já suspeitava? Aí ele confirmou falando, sim, eu suspeitava. Porque a carinha dela, na hora que ela nasceu, ela já entregou na hora que ela nasceu, né? Ela não tem nem como duvidar de que ela não tenha a síndrome de Down. Então, eles queriam levá-la diretamente pra UTI na Natal, porque ela nasceu bem roxinha por conta da cardiopatia. Então, eles já queriam levá-la pra poder fazer os primeiros atendimentos. E eu queria vê-la, né? Queria saber o que tava acontecendo ali, né? Aquele movimento. E aí trouxeram ela, olha, a gente vai trazer rapidinho, né? A gente precisou levar ela embora, bem pequenininha. Ela nasceu muito pequena, de 40 centímetros. Nossa! E quando eu trouxe, eu olhei pra ela e falei, ah, por que isso aconteceu comigo? Você teve esse pensamento? Porque assim, na verdade, ali quando ela nasceu, vocês tiraram, você sabia que tinha duas síndromes incompatíveis com a vida e a terceira. Então, você já sabia que ia ser uma das três, né? Sabia. Então, quando você teve a confirmação que era uma síndrome incompatível com a vida, porém era Down, como é que foi pra você e pro teu marido? Pra você, né? Vamos falar primeiro de você. É, pra mim foi bem difícil. Eu não tenho vergonha de falar que naquele momento eu não aceitei. Sim. Eu não rejeitei a minha filha. Eu rejeitei a síndrome. Então, é... Eu achei importante até eu falar sobre isso, porque, né? Tem muitas mães que às vezes tem vergonha de falar e eu falo que eu... Não, eu acho que assim, é sobre não romantizar a maternidade e você expor o que você sentiu de forma genuína e vulnerável. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Sabe? Então, que legal que você tá sendo vulnerável. Então, eu queria que você contasse como é que foi esse processo de... A hora que você pegou ela no colo que você falou, não. Por que que isso tá acontecendo comigo? Até os momentos da Maia de UTI. Eu quero que você faça uma linha do tempo da hora que ela nasceu, de como você se sentiu. E foram 50 dias de UTI? Então, eu queria que você contasse... Só neonatal. Então, conta sobre isso. É, a hora que eu recebi, na mesma hora eu já tive essa negação dela, né? Falei, não, não tá acontecendo isso comigo. Por que isso está acontecendo comigo? Mas eu consegui dar um beijinho nela, dizer eu te amo. E sentir aquele momento que eu não vou esquecer nunca mais. Pra mim, foi o melhor momento que eu tive com ela. E logo já levaram. Foram, acho que, coisa de segundos ali, já logo levaram ela embora. E eu fui pra sala de recuperação da cirurgia. E meu marido foi pro quarto, porque ela foi pra UTI neonatal. Então, tinham que fazer os primeiros atendimentos, então a gente não pode entrar. Eu fui pro quarto. Tive muita dificuldade de conseguir levantar da cama na recuperação da anestesia. Eu fui, ela nasceu de manhã, eu só consegui levantar da cama à noite. Então, foi bem difícil, mas vê-la, eu só fui vê-la no dia seguinte, na UTI. Porque eu também não queria ir. Cheguei lá, a médica, a neonatologista, recebeu a gente. Ela tava numa incubadora, bem pequenininha. Chamou nós dois, nós dois e conversou. Falou, olha, a gente precisa conversar. Mas a Maia, ela tem traços. Eles sempre falam essas palavras. De síndrome de Down. E além de tudo isso, ela tem uma cardiopatia. Só que a cardiopatia na hora, eu nem levei muito em consideração. Porque a síndrome de Down, o choque daquela palavra, né? Daquela expressão síndrome de Down, pra mim era muito forte. Eu não conseguia escutar aquilo. Porque aquilo já me dava o sofrimento. Eu lembro de ter chorado muito. Ela deu uma cadeira, deu sentar. Foi bem, bem difícil de escutar tudo aquilo. Até ela disse, olha, mas a gente precisa fazer um exame de confirmação. Tem um exame de sangue que é feito. Que é um cariótipo, que faz pra poder identificar mesmo, né? É nada mais é que um protocolo. Pra poder confirmar que tem a síndrome de Down. E qual é o tipo de trissomia. Porque existem três tipos de trissomia. E disse também que o cardiologista ia conversar comigo. Pra me dar as informações da cardiopatia dela. E que provavelmente teria que fazer uma cirurgia. Então eu recebi duas informações bombásticas naquele momento. Que foi a síndrome de Down e a cardiopatia. Junto com uma cirurgia. Ela ficou na UTI no Natal por 50 dias em um hospital. Esse hospital que ela ficou, ele não tinha uma estrutura pra fazer uma cirurgia cardíaca. Não tinha uma cardiologia lá pediátrica pra poder receber. E ela precisava ganhar peso pra fazer a cirurgia. Precisava. Ela era muito pequena, né? E também muito magrinha. Então precisava chegar num certo peso. Pra poder fazer essa cirurgia cardíaca. E o tempo que ela ficou lá no hospital. Ela ficou ganhando peso. E fazendo os treinamentos pra tentar mamar. Né? Todo esse processo. De deglutição. De deglutição. Fono, TO. Começa tudo depois, né? É. Por enquanto ela só fez a fono. E faz um pouco de fisioterapia dentro do hospital. Então eu não tenho peito pra ela. Porque ela não tinha força pra sugar. Porque ela se cansava muito pela cardiopatia. Então esse momento foi muito frustrante pra mim. Porque eu queria fazer, né? Exercer a maternidade dessa forma. De poder amamentar a minha filha. E eu não conseguia. Eu também não conseguia tirar leite. Eu não conseguia. Não saía leite. Eu ia até o lactário e não saía nada. Então era muito difícil pra mim. E ela foi ficando lá no hospital. Enquanto eles faziam a questão do ganho de peso. Iam verificando também a questão das condições de sonda. E ela foi transferida pra um outro hospital. Pra poder fazer a cirurgia. E aí já tinha ganhado peso? Tinha. Mas o quadro clínico dela tinha piorado muito. Sério? Então a cardiopatia já dela. Ela tem uma cardiopatia. Que se chama C&A. Que é uma comunicação intraartística. E C&V. Que é uma comunicação intraventricular. Essas comunicações. Essa do ventrículo dela. Ele gera um hiperfluxo de sangue no pulmão. Então é aquela expressão do pulmão encharcado. Que ela tem. Então ela cansava muito pra respirar. Porque o pulmão dela enchia de sangue. Nossa. Então esse cansaço que ela tinha. Ela parada. Ela tinha uma respiração mais forte. Tadinha. Então chegou o momento de precisar ser transferida. Pra poder fazer a cirurgia cardíaca. Não teve outro jeito. Ela tava com quantos meses? Ela tava com dois meses. E aí fez essa cirurgia. Primeiro fez a transferência. Aí ela foi pra um outro hospital. Tudo aqui em São Paulo. Foi tranquila a transferência. Mas ela era uma bebê. De uma UTI neonatal. Que nunca tinha tido nenhum tipo de infecção. Nenhum outro contato com nada. E ela foi pra um outro hospital. Que quando você sai. Você não vai pra uma UTI neonatal. A criança quando ela sai. Por mais que ela seja um bebezinho recém-nascido. Ela vai pra uma UTI pediátrica. E na UTI pediátrica. Tem crianças de várias idades. E com várias condições. E é inevitável a questão da infecção hospitalar. É totalmente inevitável. Então quando ela chegou no hospital. Ela teve uma infecção respiratória grave. E precisou ser entubada. Com dois meses? Com dois meses. E eu vi todo esse processo. Ai meu Deus. O processo da entubação em si eu não vi. Mas eu vi todo o processo de. Eu acho que se eu não me engano. Dez pessoas em volta dela. Naquele momento. Porque ela teve uma descompensação. Então ela subiu muito. Os batimentos cardíacos. A saturação dela caiu muito. Então ela teve uma descompensação muito grave. E precisou ser entubada. Então eu me lembro dessa cena. Dela. Eles dão uma sedação pra conseguir entubá-la. Ai meu Deus. E é uma medicação que ele é um bloqueador muscular. Então eles paralisam. Ela tá ali. O olhinho tá aberto. Ela tá vendo. E eu vi aquela cena. Ai meu Deus. E eu lembro que ela ali. Na cama. Deitada. Eu tive que ficar um pouco longe. Mas vendo toda aquela movimentação. A única coisa que eu disse pra ela. Falei assim. Não me deixa. Não me deixa por favor. Foi aí que começou a minha virada de chave. De tudo. De tudo que tava acontecendo. Que a Maia não era só a síndrome de Down. Era a minha filha. Então foi aí que eu comecei também. Entrar não da aceitação. Do entendimento. De ser uma mãe atípica. Vivian. Depois de quatro meses de internação. Das intercorrências que você acabou de falar. Que em fevereiro de 22. A Maia foi operada. Então eu queria que você contasse. Como é que foi a cirurgia. E a recuperação dela. Ela tinha passado. Além dessa. Primeira que ela passou. Foram várias infecções. Ela começou a ter uma infecção. Atrás da outra. Imunidade muito baixa. Muito baixa. Pela síndrome de Down. Também eles têm uma imunidade. Mais comprometida. E tava num ambiente hospitalar. Então foi uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Infecções gravíssimas. Só que. A cardiopatia dela. Ela começou a dar uma repercussão. Muito grande. Então. Ela tem uma hipertensão pulmonar. Que é a questão do. De um fluxo muito alto de sangue no pulmão. E começou a aumentar muito. Então no entanto. Ela. Qualquer coisa que fazia nela. Chorava. Encostava. Ela ficava roxa. Muito rápido. E parava. E era uma correria danada. E aí chegaram. E falaram. Não. Vai ter outro jeito. A gente vai precisar operar. Ou a gente opera. E ela morre. Porque ela tava. Tava um puro triste. Tava muito alta. Essa hipertensão dela. Ou a gente não opera. E ela morre. Então eu falei. Então vamos operar. Não tem o que fazer. Né. Eu quero melhor pra ela. E aí a gente operou. E a recuperação. E a cirurgia deu tudo certo. A gente fez o fechamento. Só dessa CIV. Do ventrículo. O atrio ficou aberto. Por conta dessa questão. Dessa hipertensão pulmonar. E foi uma recuperação da cirurgia. Foi uma recuperação horrorosa. Jura. Horrível. Por quê? Porque ela. Por conta dessa hipertensão pulmonar. Ela teve que precisar de muitos equipamentos. Então eu cheguei a contar. Na verdade. Quantas bombas de medicamento que ela tinha. Só de medicamento infundindo nela. Eram 11. Fora outros equipamentos que ela precisou. Ali respiratório. Então parecia um matrix. De tantos equipamentos. Então foi uma recuperação extremamente difícil. Ela precisou fazer diálise. Que ela não. A cirurgia cardíaca. Ela impacta diretamente no rim. Então ela não fazia xixi. Ela não tinha nenhuma evolução nessa parte. Então teve que fazer diálise. Então teve que colocar dreno. Uma série de outras coisas. Porque ela teve uma inflamação muito grande no corpo. Um processo inflamatório pela cirurgia. Então ela inchou muito. Então o processo da recuperação dela foi bem difícil. Porém. A gente começou a ver algumas melhoras. Sim. Nela. E então a gente percebeu que a cirurgia realmente seria uma mudança muito grande. Na qualidade. Na qualidade de vida. Muitas pessoas me perguntam. Por que a Maia ficou tanto tempo internada. Se foi somente pela cardiopatia. Não foi. Foi 90% aí foi por conta de infecção. Teve muita infecção. Até sexo ela teve. Tadinha. E ela teve até uma outra questão da cirurgia. Ela teve um rompimento. Da onde que foi um peito aberto. Então ela. Porque eles abrem o osso. E pra tirar o coração. Então ela teve uma inflamação. Então precisou novamente voltar pro centro cirúrgico. Uma pequena grande guerreira. Nem eu acreditar. Se eu tivesse o lugar dela. Eu acho que eu não aguentaria. E aí depois. Depois de toda essa questão. De ter abril. O externo. E aí teve que refazer todo o processo de fechamento. Então a gente viu uma melhora. Uma evolução. E a evolução dela de melhor até alta. Foi 15 dias. Foi muito rápido. E aí depois de nove meses. Ela foi. Ela teve alta. Então eu queria que você contasse. Como é que foi a adaptação dela em casa. E a adaptação de vocês com a rotina dela. A Maia veio pra casa. Com muita insistência. Não foi tão fácil assim. Foi uma alta um pouco compulsória. Eu tava muito cansada. De estar no hospital. E ela tava. A Maia. Ela perdeu a questão da sucção. Né. Então ela precisou ficar de sonda. Uma sonda naso interal. Então passava pelo nariz. E até. O intestino. Dela. Então entrava o leite por ali. E. E precisava. De cuidados. Pra vir pra casa. Então. Eu. Nós recebemos ela em casa. E foi aquela velha história que todo mundo fala. O bebê chega em casa. E você fala assim. O que eu faço agora? E ela veio com uma lista enorme de medicamentos. Né. Uma sonda. E aí. O que eu faço? Então. Foi muito. Muito. Muito desesperador. Você chegou a ter tipo. Aquele hospital em casa? Assim? Não tive. Não. Foi tudo eu que acabei fazendo. Dei conta de tudo. Foi bem exaustivo. Foi desafiador. E. Como eu ficava o tempo todo no hospital. Eu acabei. Acabei aprendendo. E eu já tinha também. Algumas noções. Eu trabalhei no hospital muito tempo. Então. Alguma coisa. Eu sabia. O que tava acontecendo. Então. Ela veio com uma lista enorme. De medicamentos. De medicação. A sonda. Os horários da sonda. A gente teve que alugar um equipamento. Uma bomba mesmo. Pra administrar esse leite nessa sonda pra ela. E terapia. E médico. E vacina. Então. Foi um monte de coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Então. Foi bem difícil. Fora. Todos os desafios. Ela era um bebê pig. Muito pequeno. Para a idade gestacional. E. Tinha a cardiopatia. Tinha a cardiopatia. E a própria síndrome. E a própria síndrome. E que tudo bem. A gente já entendeu que esse não seria o maior dos desafios. Mas como é que. Hoje a Maia tá com dois anos e meio. Isso. Desse momento que ela chegou em casa com nove meses. Até agora. Ela passou por outra cirurgia. Como tem sido a rotina dela. E como é a rotina de vocês. Foram dias desafiadores. Né. E. Foram bem difíceis. E. Só que a gente foi aprendendo a lidar com aquilo. Então. Entrou numa rotina. Então a gente aprendeu a administrar essa questão dos medicamentos. Que foram reduzindo com o tempo. E aí entrou a. As terapias. Os médicos. Que foram outras informações que a gente foi recebendo. Além de tudo isso. Eu trabalhava. O que você faz? Eu era farmacêutica. Então eu tava trabalhando numa farmácia de manipulação. Com a área de compras. Logística. Então sempre trabalhei muito com essa área. E eu tava de licença maternidade. E ela tinha saído do hospital. E eu precisava voltar a trabalhar. E. Na verdade. Eu teria que voltar a trabalhar. Ela tava internada. Ela ainda ia passar pela cirurgia cardíaca. Voltei. Trabalhei por dois dias. Eu não consegui. Porque minha cabeça tava lá o tempo todo. Eu imagino. E meu trabalho. Eu tinha que prestar muita atenção. Eu imagino. Trabalhava com compras. Então era muito corrido. E. Quando ela veio pra casa. Eu já tinha pedido pra sair. Já tava sem trabalhar. E essa questão da renda. Impactou muito na gente. No nosso. Nosso orçamento. No nosso dia a dia. Porque as terapias são muito caras. E não há uma cobertura do convênio. Por terapias. Pra especialistas. Então assim. Profissionais que tenham conhecimento. Com crianças. Com síndrome de Down. Que possam fazer um atendimento de qualidade. No caso dela. Que já tinha um atraso. Já tinha uma questão de desenvolvimento. Que a gente teve aí. Neurológico e tal. A internação prolongada. Eu precisava de um profissional. Que tinha uma experiência. Então são caríssimas. Médicos especialistas. São caríssimos. A gente já tava abalado. Com tudo isso que aconteceu com a Maia. Mas o financeiro. Então a gente passou. Eu falo que. Eu não sei como que isso não abalou. Diretamente nosso relacionamento. A gente se uniu muito mais. Que bom. Né. Com tudo isso que aconteceu. Então eu tava em casa. Sozinha. Porque ele teve que voltar a trabalhar. E você aí parou de trabalhar. Parei. Se dedicar integralmente. Porque não tinha condições. Né. Então eu tinha que ficar com ela. Porque só eu que sabia cuidar dela. Eu não tinha uma rede de apoio. Eu não tinha ninguém que me ajudava. Né. Tanto ela ficou internada. A gente não recebia ninguém. Também pra poder ajudar. E. Então. Eu me vi em casa. Sozinha. Com uma criança típica. Com alguns cuidados. Trabalhei a vida toda. Né. Trabalhei desde os 14 anos. E tinha que ficar em casa. Sem trabalhar. Né. Naquela vida. Então foi bem complicado pra nós. Porque eu chorava. Porque eu não aguentava mais ficar em casa. Né. Então toda aquela negação. Além de tudo que aconteceu com a síndrome de Down. Ainda tinha. A minha questão pessoal também. Né. E como é que vocês se organizaram. E como você tá hoje. A gente se organizou. Porque. A empresa do meu marido. Ela entendeu as nossas necessidades. Né. Com relação. Tudo que tava acontecendo. E abraçou. Né. A causa. A nossa família. E isso. Clareou muito mais pra gente. E você. Tem vontade. Ou pensa em voltar a trabalhar. Aí. Aí que vem. Eu tava. Lá atrás. Eu fiz magistério. Que legal. E eu sempre tive essa vontade de voltar a dar aula. Ah que legal. Sou bastante comunicativa. E eu sei também. Que pra Maia. Vai ser muito importante também. O acompanhamento de um pedagogo. De uma pessoa. Que tem esse conhecimento. Quando ela. Relacionado. A partir da área educacional. Quando que vocês pretendem botar ela na escolinha. Ela já está na escola. Já tá. Ai que legal. Aí eu comecei a fazer faculdade de pedagogia. Ah que legal. E aí. Eu voltei. E hoje eu trabalho numa escola. Como estagiária. Olha. Parabéns. Você vê como as coisas se encaixam. Aproveitando que você falou tudo isso. Essas coisas tão positivas. Se você pudesse dar um recado. Para as mães que estão assistindo a gente. Que acabaram de receber o diagnóstico. De Down. O que você diria para elas? Porque você foi muito sincera e sensível. Aqui. Você disse. Eu não vou romantizar. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei revoltada. Então. Pensa que agora uma mãe está recebendo. Essa mãe é você. Há dois anos e meia atrás. O que você diria para essa mãe? Que vai ficar tudo bem. Enxergue o seu filho. Não enxergue a síndrome de Down. Seu filho. E de você. E ele só precisa de oportunidade. De incentivo. E estímulo. Como qualquer outro bebê. Né? Precisa de estímulo. Mas que está tudo bem. Né? Que enxergue o seu filho. Não a síndrome de Down. Gente. Olha isso. Olha que coisa. Eu sou uma pessoa que eu. Eu sou. Eu teria tido três, quatro filhos fácil. Juro. Eu sou. Você tinha mãe desse pé, gente? Olha que coisa. Você tinha mãe desse pé. Parabéns. Se você pudesse dizer qual foi a maior lição que a maternidade te trouxe até lá. Conta. A mãe vai contar. Eu acho que dá mais. Ela veio para me desacelerar. Eu sou extremamente ansiosa. Eu sou super acelerada. E o tempo dela é totalmente diferente do meu tempo. O seu tempo é diferente do tempo da mamãe? Como eles ensinam a gente. Olha. Obrigada. Faltou. Você quer falar de alguma coisa? Que eu vi que você veio com uma camiveta. Ai. Eu quero. Você está olhando para o seu filho. A Maia. Ela me trouxe. Eu falo que tem algumas amizades que se foi. E vieram novas amizades. Se for não era para ser. E essas novas amizades que ela trouxe foram pessoas incríveis. Ai, que bom. Que nós conhecemos através do Dowlandia. Que legal. O Dowlandia é um instituto de famílias com crianças com síndrome de Down. A gente leva informações. Então. A gente conheceu muitas pessoas maravilhosas. E a gente tem esses encontros. Que são feitos. Uma vez por ano. De famílias com síndrome de Down. E essa é sua camiseta. E essa. E essa. Eu falei. Eu não vou embora com você mamãe. Eu vou embora com a tia Mariana. Olha lá. Olha lá a tia Mariana. Ai. Que coisa mais linda. Deixa eu ver. Olha o tamanho do meu pé. Beijo mesmo. Meu pé minúsculo. Meu pé minúsculo. Meu beijo. Se fala lá. Tchau. Obrigada por ter vindo. É tão lindo ouvir a história de vocês. O ver como você não romantizou a maternidade. De como essa filha transformou. Teste peguichando. Meu amor. Você é linda demais. Quer pra minha casa? Eu não devolvo você. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada mesmo. Uma honra contar a sua história. Olha esse pé gente. Olha o tamanho da tia Mariana. Obrigada. Obrigada papai. Boa sorte gente. Essa menina é uma princesa. Ela ainda vai trazer muitas e muitas alegrias pra você. Desejo muito amor pra você. Muito feliz. Obrigada. Você vai deixá-la comigo né? Não. Tá.